Célio Pinto de Almeida, de desenho geométrico. O Célio era do cacete. O Célio é o nazista, o Célio. Ele exigia que você ficasse 100% do tempo com o olho focado nele, entendeu? Ele fazia uma coisa do cacete. Eu acho que hoje eu seria capaz de fazer isso. Só de sacanagem. Quando um cara dormia na aula dele, pô, 7 horas da manhã, meu irmão, aqui no centro, aqui pertinho, na Presidente Vargas, o vetor, sei lá, 20º andado de um prédio ali mais perto da esquina com a Rio Branco. Cara, o sujeito chapava, né? Ele fazia assim pra turma. Pegava o apagador. Filha da mãe. Pegava o apagador. Dava um porradão na carteira com o apagador. Quase batia com a cabeça no pé.